Música Olá galera, chegamos para mais um programa Baialdotor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Mercado de seminovos e usados cresce 33% Plano de eletrificação da Nissan aumenta número de concessionárias Nova motocicleta BMW G310GS chega às lojas em agosto Com mais de 10 milhões de unidades no mundo A Ford comemora a liderança das Zans Transit Porsche Cup e Sprint Race Movimentam os pilotos e André Marques e Danilo Dirani Ganham a Copa Truck em Cascavel Tudo isso você confere agora aqui no programa Baia Motor Música Segundo a OLX, plataforma online de compra e venda de carros O mercado de seminovos e usados cresceu 33% no primeiro semestre A OLX, a maior plataforma online de compra e venda de automóveis do país Apontou crescimento de 33,2% Nas vendas de automóveis seminovos e usados durante o primeiro semestre de 2021 A plataforma tomou por base a comparação com o mesmo período do ano passado Por sua vez, os volumes de anúncios e buscas registraram leve crescimento No comparativo com o mesmo período do ano passado Na ordem de 2% e 1,2% respectivamente Música Os 10 modelos que mais cresceram em vendas na OLX no primeiro semestre de 2021 Anotaram crescimento médio de 24,4% Em comparação aos seis primeiros meses do ano passado O Chevrolet Onix encabeça a lista com 66,4% de variação Seguido pelo Ford Ka 44%, Toyota Corolla 42,1% Na segunda e terceira posições, respectivamente Quem pensava que os carros da Ford seriam desvalorizados com o fechamento da fábrica no Brasil Se enganou totalmente Esse segundo lugar do Ford Ka Mostra que a marca continua forte Música Já a Honda emplacou o Civic em quarto lugar Com 40,4% Seguido de mais um modelo da Ford O Fiesta com 34,3% Ocupando o quinto lugar A parte debaixo do ranking Traz os veteranos Fiat Palio em sexto 18,1% Fiat Uno em sétimo 15,7% Chevrolet Celta em oitavo 14,9% Volkswagen Gol em nono 12,5% E o Chevrolet Corsa em décimo 11,4% Segundo a plataforma Este aumento expressivo nas vendas de seminovos e usados na OLX Sobre os volumes de anúncios e buscas Mostra um quadro de super liquidez neste segmento O mercado de usados e seminovos segue aquecido Considerando que os emplacamentos de zero quilômetro Ainda sofrem com a majoração de preços e com a interrupção na produção Música Para consolidar a mobilidade elétrica no Brasil A Nissan quintuplica sua rede de concessionárias no país E fortalece o Nissan Leaf Vamos conferir? Música A Nissan vai dar um novo passo para ajudar a consolidar a mobilidade elétrica no Brasil E dar oportunidade a mais brasileiros conhecerem e terem acesso ao ícone global Entre os carros elétricos, o Nissan Leaf A marca japonesa anunciou esta semana o início da segunda fase do plano de eletrificação no país Dando continuidade com consistência ao caminho que começou a percorrer Em 2019, quando foi lançada a primeira fase A nova fase tem como um dos seus principais marcos a ampliação da rede de concessionárias Autorizadas a vender e ter serviços de pós-vendas dedicados aos carros elétricos A Nissan vai mais que quintuplicar esta rede especializada E com isso passará a disponibilizar o Nissan Leaf em todas as regiões do Brasil Se a primeira fase começou com 7 concessionárias em 5 estados E no Distrito Federal em 3 regiões do país A partir de setembro, a rede passa a ter 44 lojas Elas estarão distribuídas por 15 estados e o Distrito Federal Salvador está confirmada como uma das cidades que vai receber Uma concessionária especializada aos carros elétricos Esta rede começa agora a ser preparada para ter o atendimento completo Com vendas e serviços de oficina ou atuar como ponto de vendas Em setembro, todas terão completado os treinamentos específicos Para atender os clientes de carros elétricos Até lá, terão sido feitas as adaptações necessárias em suas infraestruturas E recebido as ferramentas e equipamentos Para garantir a manutenção seguindo o padrão global da Nissan No caso das lojas que tiverem serviço de oficina especializada para elétricos Mesmo disponível apenas em sete lojas O Nissan Leaf se transformou em um dos carros elétricos mais vendidos do Brasil Juntamente com a ampliação da rede para disponibilizar o Nissan Leaf A empresa também integrou o seu carro elétrico no showroom virtual Nissan Lançado recentemente O recurso digital permite a imersão interativa com os produtos Nissan Por meio de realidade virtual, fotos e vídeos que destacam os seus atributos e tecnologias Em um ambiente democrático aos diferentes dispositivos A segunda fase do plano de eletrificação, porém, vai além E a Nissan está preparando novas ações para reforçar a mobilidade elétrica no país A Nissan tem experiência mundial de mais de 10 anos na comercialização de carros elétricos E já vendeu mais de 500 mil unidades do Leaf em mais de 50 países Como parte de seu plano de eletrificação A Nissan vai além de comercializar no Brasil o carro ícone global da mobilidade elétrica A empresa também vem desenvolvendo esta nova cultura em solo nacional Por meio de ações e projetos que incentivem o uso e apoiem o estudo da tecnologia E de soluções ligadas aos automóveis elétricos Para incentivar o conhecimento sobre os carros elétricos E desmistificar receios sobre esse tipo de mobilidade Em novembro de 2020, a empresa japonesa e a locadora Movida Fecharam uma parceria para disponibilizar o Nissan Leaf para o aluguel Tanto para clientes pessoa física quanto jurídica Já em junho deste ano, a empresa aderiu ao projeto de soluções de mobilidade urbana VEC Itaú Que permitirá que usuários desbloqueiem os carros em estações diretamente pelo celular Podendo devolvê-los na mesma ou em outra estação de carregamento Na área da pesquisa e democratização do conhecimento desde 2018 Por exemplo, a fabricante de veículos tem uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina O FSC Com o objetivo de estudar soluções para o futuro das baterias usadas de veículos elétricos Em parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu, PTI E o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação, Itaí A Nissan vem apoiando o desenvolvimento nacional de carregadores bidirecionais A Nissan também desenvolve estudos com o Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares, IPEM Para o desenvolvimento tecnológico do uso do bioetanol para veículos movidos à célula de combustível O BMW Group acelera a produção em Manaus E a nova BMW G310GS chega ao mercado em agosto A fábrica do BMW Group de Manaus A fábrica do BMW Group de Manaus acelera suas operações com o início da produção da mais nova geração da BMW G310GS Prevista para chegar ao mercado no próximo mês de agosto O marco encerra as celebrações dos 40 anos da linha GS Iniciadas em julho do ano passado E ainda reforça a estratégia da BMW Motorhead De liderança do segmento premium de motocicletas do mercado brasileiro Única unidade do BMW Group fora da Alemanha dedicada à produção de motocicletas Manaus é responsável hoje pela fabricação de nove modelos Os modelos fabricados em Manaus são G310GS G310R F750GS F850GS F850GS Adventure S1000R S1000RR R1250GS E R1250GS Adventure A planta manauara mantém os níveis de qualidade equivalentes às motos montadas pelo BMW Group em Berlim, Alemanha Comprovados por auditorias realizadas periodicamente por uma equipe qualificada Da fábrica de Manaus, saem 99% das motocicletas BMW comercializadas no Brasil A planta do BMW Group em Manaus emprega atualmente 215 colaboradores, incluindo terceirizados diretos Tem capacidade produtiva de 15 mil unidades anuais e tem previsão de fabricar em 2021 mais de 10 mil motocicletas A empresa conta com o apoio de mais de 50 fornecedores locais na operação da fábrica A fábrica confirma que expandiu a sua capacidade e priorizou a produção local na planta de Manaus Para garantir um volume que atenda a demanda do mercado nacional Entusiastas de duas rodas podem aproveitar para adquirir as últimas unidades da atual BMW G310GS Que estão com condições especiais neste mês de julho Além de várias outras vantagens, o modelo atual tem 3 anos de garantia e as 3 primeiras revisões inclusas A BMW também está celebrando um crescimento de vendas na ordem de 42% no primeiro semestre Em comparação com o mesmo período do ano passado Ford comemora a produção de 1 milhão de Vans Transit nos Estados Unidos E a liderança do modelo tanto no mercado americano quanto na Europa A Ford comemorou 1 milhão de Vans Transit produzida nos Estados Unidos desde o seu lançamento em 2014 Além disso, a montadora também comemorou mais um semestre na liderança do segmento Posição que mantém desde 2015 naquele mercado No acumulado de janeiro a junho de 2021 A Transit vendeu 68.653 unidades nos Estados Unidos Que correspondem a uma participação de mais de 33% na categoria de Vans Comerciais Considerando toda a linha de veículos comerciais da marca Que inclui também os modelos Série E, Série F e Ranger A Ford teve um crescimento de 9,6% nas vendas no mercado norte-americano no primeiro semestre Líder de vendas também na Europa A Ford Transit é um sucesso global Com mais de 10 milhões de unidades produzidas no mundo Reconhecida pelo desempenho, segurança, qualidade e baixo custo operacional A linha tem agregado continuamente novas tecnologias Essas evoluções tecnológicas servem para aumentar a produtividade dos transportadores Incluindo recursos avançados de conectividade e assistência ao motorista Em breve, a linha começará a ser produzida também na América do Sul Para atender o mercado da região Ford Cup e Sprint Race movimentaram autódromos de Interlagos e Cascavel, respectivamente Disputas acenadas marcaram as provas Confira! 3 das principais competições do automobilismo brasileiro Movimentaram o Autódromo de Interlagos em São Paulo e Cascavel no Paraná No Autódromo de Interlagos, os pilotos disputaram as etapas da agitadíssima Porsche XP Private Cup Com duas provas válidas pela terceira etapa Já no Autódromo de Cascavel no interior do Paraná Além das disputas da Copa Truck Que você vai acompanhar na próxima reportagem Também foram realizadas duas provas da GT Sprint Race Brasil Em altíssimo estilo, a Porsche XP Private Cup encerrou sua terceira etapa de Sprint em 2021 Com duas provas recheadas de fortes disputas e cheias de alternativa Werner Negebauer assumiu a liderança na reta aposta e venceu pela primeira vez no ano pela carreira Cup Na GT 3 Cup, o dia foi do piloto e ator Caio Castro Coroando uma trajetória iniciada em 2020 com muita dedicação nos treinos O piloto do Porsche 22 escreveu seu nome na história como o centésimo vencedor Diferente nos 16 anos do evento Após metade da temporada de Sprint O ex-campeão, Miguel Paludo, assumiu a liderança no campeonato dos carros de motor 4.0 litros Ele tem 103 pontos e leva 5 de vantagem sobre Mila Vencedor de 3 das 6 corridas do ano No campeonato da GT 3 Cup, ao escrever o nome como o 99º vencedor diferente da categoria no sábado Rayjan Mascarello ampliou sua vantagem na dianteira Ele tem 94 pontos e seu perseguidor mais próximo é Nelson Monteiro com 83 Christian Moore tem 82, Lucas Sales 73 e a Amanda Wish completa o top 5 com 64 Com a vitória, Caio Castro entrou no top 10 no domingo Ele soma 44 empatado com Léo Sanches e Daniel Correa na 8ª posição Nas disputas do GT Sprint Race Brasil, o jovem piloto Pedro Aiza venceu na segunda corrida do dia Enquanto o experiente Thiago Camilo venceu na categoria Pro Fazendo as 18 voltas do circuito em pouco mais de 24 minutos Na categoria Proan, o piloto mais rápido e vencedor foi Rafael Dias Que terminou em primeiro na sua categoria e segundo no geral Na categoria AM, deu o piloto Luiz Debs duas vezes Com as duas vitórias que ele marcou pontos importantes para a sequência do campeonato O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas O campeonato nacional com seis etapas, duas corridas em cada Na décima edição serão três títulos distintos da Sprint Race Brasil, Special Edition e Overall Nas suas respectivas classes Pro, AM e Pro-AM E ainda o título do mini torneio do Rock of the Year Os pilotos André Marques e Danilo Girani dividem as histórias das provas da Copa Truck No autódromo de Cascavel, vamos conferir? André Marques e Danilo Girani vencem a Copa Truck Na etapa disputada no último domingo no autódromo de Cascavel, no Paraná Esse título poderia ser copiado da etapa do sábado quando foi disputada a primeira corrida E que teve os mesmos vencedores, mas o enredo foi completamente diferente Na primeira corrida, Marques teve uma atuação perfeita com Mercedes-Benz da equipe AM Motorsport O piloto do caminhão 77 faturou o chamado Grand Challenge, Polly, Vitória, Melhor Tempo e todas as voltas lideradas Para completar a festa, ele contou com a escolta do companheiro de equipe, Wellington Cirino Atual líder do campeonato e de Beto Monteiro Girani, que foi o quinto e passou a primeira disputa inteira preso atrás de Robert Valandrade Partiu em quarto e pulou para o segundo na largada Foi quando ele encontrou a segunda pedra no sapato deste domingo, Leandro Totti De volta após ficar de fora no último encontro em Interlagos e abandonar as corridas de ontem Logo no início, Totti fez de tudo para conter o ímpeto de Girani O piloto Danilo Girani não desistiu e ultrapassou Totti na base do braço Forçando o rival da Volvo a um erro que o permitiu assumir o traçado ideal e efetuar a ultrapassagem Totti conseguiu se segurar e ser o segundo à frente de Robert Valandrade, Paulo Salustiano e Felipe Diafone Que completaram o pódio Uma cena impressionante foi ver Beto Monteiro fazer toda a segunda corrida com um pneu traseiro furado Fruto de destroços na pista e chegar à frente de Cirino no fim Já na Super Truck, Felipe Toso é o líder da temporada e na prova de Cascavel mostrou que é o cara a ser batido Pois venceu as duas corridas Para melhorar ainda mais a situação de Toso no campeonato, seus principais rivais tiveram percalços pelo caminho Como Giuliano Lazaco, que abandonou a segunda corrida logo na partida A classificação do campeonato na categoria Pro Séries tem Wellington Cirino na liderança Seguido por André Marques, Felipe Diafone, Paulo Salustiano e Robert Valandrade Já na categoria Super Truck, a liderança de Felipe Toso Seguido por Glauco Barros, Giuliano Lazaco, Evandro Camargo e Danilo Alamini Entre os construtores, a Mercedes-Benz está na ponta com 272 pontos Seguido pela Volkswagen com 204, Iveco com 186, a Volvo com 25 e a Scania com apenas 6 pontos O próximo encontro da Copa Truck acontece nos dias 14 e 15 de agosto no circuito de Tarumã Em Viamão, no Rio Grande do Sul, retornando após um hiato de quase 4 anos É isso aí, o programa Baião Motor de hoje fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado no mesmo horário no próximo sábado Tchau, tchau! Tchau!